e hoje eu vou mostrar para vocês aí como que faz aí para resolver o problema de textura aqui no jogo GTA 5 que às vezes você tá andando por aí de carro de avião sei lá e aí as texturas começam desaparecer desaparece prédio desaparece rua como é que dá para você fazer para resolver esse problema vou passar algumas dicas aqui para vocês então beleza bom primeira coisa que vai fazer aqui no jogo apertar o ESC e vai vir aqui em configurações configurações vai vir aqui na parte de gráficos aqui em gráficos uma das coisas que você pode fazer é deixar que eu fiz a ligado e o ver sim que aqui ó você põe metade tá ele vai deixar a metade dos FPS aí da na sua tela beleza e o que mais que você vai fazer você vai vir aqui em densidade demográfica e vai tirar que para o mínimo variedade demográfica também e também escala de distância tá diminui isso aqui você vai fazer com que você não consiga ver muito longe no jogo aqui se tiver muito alta que a qualidade das texturas você também diminui vai abrir aí tá e vai testando até você ver que parou aí de acontecer esse problema então é algumas coisas básicas aí que você pode tá fazendo no jogo para melhorar esse problema de texturas e se você fizer esses processos aí e não resolver pode ser que é porque você tá usando um HD aí e se você trocar esse HD para um SSD que esse CD é muito mais rápido para carregar os jogos talvez resolva esse problema sem nem você ter que mexer nos gráficos ele tá então é isso você foi a dica se eu te ajudei deixa o like se inscreve e até mais